E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MC Estúdio e vai ter vídeo novo aqui no canal, então bora lá reagir às batalhas, bora, 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 bora. Vem buscar teu crânio, mas você não vem e sabe qual é o problema na batalha, você não te pertence, sabe qual é o problema de Guarulhos, você não pertence, hoje nós arrancamos seu crânio e mandamos sobe pro crânio Guarulhense. Música Alguma coisa, porque o filho não é só meu O filho não é só meu Ele tá crazy Só que tô easy E eu fico lazy Sabe o que parece aqui que é um fuck Barras e barras e barras Se eu não tivesse mandado os pobres Eu não tinha um ataque Eu não tenho ideia Mano, eu ri e mei pra poder Eu não tenho ideia Barras e barras e barras Barras e barras e barras Vem roubando o índice, carregando a roda Minha dívida tá paga Só a técnica Não adianta acelerar, falar que tem flow Mostrar sua métrica, falar do que conquistou Do seu passado, que se foda Amassa você e essa sua historinha de merda toda Comenta Respeita quem é a rua E fala só na vez que a rima que for sua Enquanto fominha cê nem sussurra Não pensa, e quando for rimado Em cima do verso que compensa Comenta na seletiva, não brota Cê sabe que pra mim cê não passa de ser um boroca Nóis é espetilade O bagulho é pique e o Tony Hawk De rex diz a noverno, o barulho é calque Isso que faz, cada terceiro Nóis segue tranquilo porque eu sou verdadeiro Eles cortaram rima aí, fristalheiro Quero ver, manda seu pé Então abra o seu ouvido que você vai escutar Cê falou da minha vida, do que eu vou conquistar Na moral, meu mano, eu vou passar borracha História, merda, é o caralho Quem eu orgulhei não acha Dá lugar, então escuta, falta a trua Fala a mão da minha história, não vai engrandecer a sua E tudo que cê faz é hipótese a crua Ajuda o cachorro, ignora o morador de rua A vida de um cachorro não é mais que um ser humano As duas são importantes, igual eu, igual você E se cê não acha isso, na moral, vai se puter Então se calivado, é isso que eu te digo Hoje eu vou separar o joio do trigo Então firmeza, faz assim meu chegado Eu não te chamo mais de humano, só te chamo de arrombado Eu não saio correndo, agora vai se puter Eu tô na sua frente, aí vai fazer o quê? Eu sou corredor, ele é uma piada Eu vou sair correndo da mesa da sua decorada Ele não rimou, só trafou, falou da mesa morada Mas eu faço tudo de improviso e joga a rima na sua cara O Pedro Tri que rima e embrasa Ei, Samuel, busque o seu filho, leve ele pra casa Eu tô te respeitando, Samuel, você é foda, moleque Eu te amo, chamar o Samuel, que ele vem te bater Samuel, Chloe, não vi, nem melhor do que você Então pode, país groto Agora ele quer vir falar do nome dos outros Eu prefiro clãs, que eu vou te dizer O prego é preto que é frada, não playboy igual você De novo, de novo Mas eu tenho corada, você não tá vendo o que você Tá perdendo e é bonito que salvavia Calma, calma, calma Três, dois, um Primeiro ele cita os outros Depois eu que estou a ocursão Primeiro você é um esgoto E não exerce sua função Falou até do meu erro No meu erro hoje eu peço o peitão E o que atirar no irmão é atirar sua pedra e esconder sua mão Não, eu não escondo a mão Eu tô botando a cara aqui no palco Porque ele é um vacilão Nessa vida você não desalto Sabe por que respeito o Samuel do improvisado Eu só respeito o preto Ele fala que é o sabota de delineado É, pode pá, rapaz Ele nem passa delineado A namorada dele não faz Ele fala até que é o Samuel E é por isso que você é um chacota Samuel com Siri na cabeça O autor da sua derrota Bate palma para a vela da Norte Tá ligado? Fala de chutar bomba O outro acha bonito Fala de estourar rojão Enquanto vocês estão assustando Autista e cachorro Eu deveria ver essa exclusão É perder na mão Vocês acham que tá bom? Vocês acham que tá popo? Por isso é o campo que não vão chegar no topo Até porque lírica não é Você pega e atira É só na rima que eu sei trocar pipoca Por isso a sua ideia foi de louco Que quando soltaram o rojão pra cima É comemoração Então eu tô fazendo a comemoração do povo Eu vou soltar o rojão pra cima Por isso agora a certeza que a Lili padece Soltaram o rojão pra cima E soltaram o tiro Mas a medalha nunca foi dada Para quem merece Não é pra quem merece É quem vive na mesmice Do que adianta ser culpa eles Você torce pra quem torce Ou pra quem tava Quando você tava triste Essa aqui é a fita Por isso que eu te mostro mesmo Que você não sobrevive em trincheira É fácil ver eles te aplaudiram Quando você venceu E não quando você tava sendo uma guerreira Só na retina Eles aplaudiram Quando abrem na cortina Sabe o que eu faço Com a moda A medalha Para esses pós-tafados Que eles atirem Trabalhador Aplauda e abre a cortina Só que eu vim pra fazer rima Me respeita e respeita as mina Porque MC Não tem palhaço Nesse pouco aqui em cima Quando você chorar Quem dá risada E quando você tiver Tudo quem é Não vai ter nada A minha orquestra já tá formada Deixa eles aplaudir Que minhas contas em casa Já faz da faca Eu mando do meu verso E eu vou mostrando Qual que é da minha orquestra É que a plateia me ama Só que os cara que não tava ganhando caixa É os cara que me detesta Quando a memo É que cê acha Que só você pagar suas contas Tá vivendo E isso tá maneiro Eu aprendi que rir é bom Mas ri de tudo E chora da tristeza É dos outros aí de desespero Então cê vem se aprende Não é porque eu tô no topo que os outros tão Então o rap Não é sobre si É sobre fala em proporção E fala em união Mas infelizmente Falaram que é quatro Você falou isso E sua palavra engoliria Foda que cê olha só pro seu umbigo Por isso que união hoje em dia Virou tupi Virou tupi Isso que cê fala Enquanto o vizinho cria Minha coroa chorava E eu sou o sangue verdadeiro Minha mãe brindou com cálice Mas era com o sangue do cordeiro O que o round foi vacilão Só que pode buscar no vídeo Antes do round Você me chamou de irmão E aí apertou a minha mão Depois eu virei vacilão Pelo visto é um depovinho Quem se dizia a voz do povão Aí o irmão Cabecevando E querendo agora jogar na minha cara Mas isso mesmo Nem vi sua semi Sabe que agora que não escancara Eu não sabia que era você Descobri com você assistindo E que da hora mano Que é você É meu irmão E vai sair sorrindo Só que agora que eu vou te falando Um bagulho cê tá observando Saia sorrindo pela minha vitória Mas tá na final É com os dentes sangrando Eu sei que cê é monstro Só que eu sou neguinho que sonha E hoje a cara de São Paulo Vai ficar vermelha de vergonha Oi parceiro Você tá ligado Que agora eu já tô na fonte Todo mundo quer falar Da cara de São Paulo Vocês são cara da onde? Sem maldade eu vou bater em você É suave você vir me julgar Mas você não tá pronto pra bater Sim, eu te chamei de irmão Sim, te chamei de vacilão Sim, se cê não quer sorriso Ser corrigido Não sujeite a correção Você pra mim é prepotente Eu dou uma daquejada Cê não vai ver eu errar na sua frente O argumento é reto e concreto Eu não tô aqui de brincadeira Eu roubei o papel do Baweb Que que analisou minha carreira A gente é panela A gente é só uma punch O prato você é um sequela Vai tomar no seu cu Pra mim você é meu fã Você nem react nem análise Quer ganhar de mim Fecha meu Instagram É isso mesmo Falou que ouço seu fã na entrobização Antes da batalha você também era meu fã Diferença que tô aqui Me chamou de vacilão Cê não é vacilão Só que agora mano Eu tô ouvindo que a fama subiu pra sua cabeça E já que a fama subiu pra sua cabeça A solução pra isso é sua cabeça na bandeja Então eu vou te bater E você vai ver que eu sou muito bom também E na verdade meu mano quando vai rimando Sabe que você nunca fez over school A nem o beatball E na verdade Nada eu acabo com a sua vida Você é bom E eu sou bom também Você anda em sem pé E eu sou cabeça erguida Eu sou ótimo Eu sou completo E você é protótipo Mas é diferente Tá suave Você é meu amigo lá fora Aqui dentro Você é meu oponente Não importa Eu vou acabar com você Tá ligado que a gente não erra Se tu tá na minha frente E eu tô de pente cheio Sai da linha de tiro Corre dessa guerra Porque você tá nessa final E se por acaso cê moscar Semelhança com a batalha Que também é sua final A final da sua vida Cê não vai sair daqui E agora parece lutar forte Acabei de fazer O neguinho de Moji Virar o cadáver da Zona Norte Ele tá matando a Zona Norte E por causa disso É sem cara de São Paulo Tá sem cara Eu transformei na Zona Norte Entenda isso Porque eu vi a vida Por isso agora meu mano Eu vou te bater Falou que eu sou bom E você é ótimo O uso de ser potente É o primeiro a descer Eu não sou pressionante Eu sou potente desde o pré Tá ligado que cê toma bala Não adianta cê vir com esse argumento A cara de São Paulo Vai voltar sem cara Toda vez eu tenho que escutar isso Então agora eu vou te botar no gelo Eu tô sem cara Eu sou o Eastenderman Quando cê olhar pra trás Eu vou tá no seu pesadelo Eu não sou assombração Eu te mando de volta pra onde veio É isso mesmo Você falando do potente desde o pré Agora eu tô com amor Aí gordão Cê tá perdendo um round Pode sacar a próxima do Salvador Não Você vai pra fila do SUS Cê vai mandar a rima de quem? Do Coel Vai mandar a conta do Santa Cruz Eu não me importo Cê falou de assombração Sabe que o rap nós conduz Eu não sou assombração Eu sou o que é assombração Pessoas mais preparadas pra luz Sabe que na verdade mano Sabe agora que eu sou favela Eu sou o que é assombração Viu que é assombração Percebi que meu rap tem mais melanina que ela Por isso que eu sou Sabe que eu sou assombração Sabe que eu sou assombração Fala Santa Cruz Na verdade mano Cê perde a luz Pode vir assombração Que eu sou Black Jesus Eu sou a cara de São Paulo Não é isso que cê fala Cê tá jogando no meu gramado Você tem mais melanina Então bota a cara Mr. M A que ganha quem tem mais rima Corre pra sua tabela pantene Eu encontrei meu norte E hoje eu vejo ele com as mãos pra cima Eu sei que você tem até o roteirista que falaram Mas eu meto bala Você é o roteirista que sabe a verdade Eu sou a criança que acredita que a tartaruga fala Eu sou a criança que mesmo com medo e ódio Ainda crê na esperança Sou inteligente E na sua frente Eu vejo o meio Eu sou o sentimental e o irreverente Então toma o dedo do meio Sabe por que agora na batalha Você deu falha e não rima de verdade Você manda o dedo Eu mando o meu de volta Eu sou no puro onde Na reciprocidade Ele falou até que eu roteirista Sou eu mesmo Você é criança Por isso deu ânsia Caiu da balança Você passou veneno Sabe por que na batalha Meu mano Me apresenta Eu sou Yonggi Do quarteto do desacreditado Que eu vou ganhar esse MVP Ele falou que é uma criança Então tá da hora Eu mando no free Só que eu sou o destruidor Tô botando essa tartaruga pra dormir E depois Sabe o que ela vai fazer? Acordar Aí ela vai sair lá em São Paulo Chegar nas batalhas E começar a rimar Sabe por que que eu não paro? Você tá ligado? Isso é porra nenhuma É por o ódio Da bandana vermelha Fala tartaruga Mas ele quer ser homem Não Sabe por que na batalha Você chapou de erva? Eu nunca vou querer ser tartaruga Pois o gorila domina a selva Você quer falar até do Dupré? Que tá rimando vários vezes Tem o amarelo e tem o vermelho Guarulhense e meus melhores fregueses Guarulhense e meus melhores fregueses Sabe por que que essa rima é tão chato? É porque eu sou seu freguês Tô acostumado Sempre traz o mesmo prato Sabe por que que eu vou mudar? Eu faço improvisação Eu sou freguês e tô no seu restaurante O palácio que eu quero A cabeça do padrão Você pediu prato Disso daí eu tô farto Só que na batalha, mano Eu vou matar esse cara Porque ele é chato Ele falou de prato Realmente Sabe por que que você é um loki? Se é prato eu tô virada paulista Porque nós vai ganhar a Ragnarok Ganha Ragnarok Você tá ligado, parceiro? Que esse é o precipício Ragnarok é apocalipse Eu sou Gênesis, trago o início Sabe por que que você é cuzão? Yo! Você não arruma não É Ragnarok e eu sou o Thor É digno de tá na minha mão Só que na batalha agora Esse cara é um frustrado Ele não é o Thor Ele é um loki Pois você é um boi mimado Você tá falando até de Gênesis Você é uma fraude Fala de Gênesis, Apocalipse E o Salmo 91 Nesse terceiro round Ai, 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 ai Aê Os MC que não tem flow Reclama do meu Hum Quando acerta flosado A certeza que você se fodeu Esse daqui não rima Só que me desmerecer Eu me destaquei pelo Detroit E esse arrombado aqui pelo que? Barro blindado Fuso 2023 Dude alto Eu me destaco Ô seu arrombado Eu não me destaco Pelo amor de Deus Olha aí esse frustrado Nós não se destaca Eles querem falar Que nosso trio não é forte Campeão nacional e maior campeão da nossa! O maior campeão falou até de fuzil Aqui nessa linha eu sei que todo mundo viu Pro alto, sabe o que eu quero? Se eu vacilou, não é um fuzupo alto O artista levanta a mão O artista levanta a mão, isso é incrível Só que o que eu queria mesmo do seu trio é que vocês abaixassem o ego e aumentassem o nível Por isso que infelizmente eu só é sujeito homem Eu falo que é metaforicamente um fuzil Pra cima seu microfone O império contra-ataca O maior campeão e o maior vira casaca Cê não era da Zil Rimando pelo povo Bota a peita do boca pra eu te espancar de novo O 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 Então nessa rima, cê se precipitou Você tomou no cu, com as rimas que não capem Meu iPhone é branco, o resto cês já sabem Ai caralho Esses comédia na minha frente, pelo jeito ele só ramelou Quero se pagar com a BD há 5 anos, foi meu parceiro que te carregou Bitch, conta o dinheiro pro dinheiro Traz o melhor de Guarulhos, pode trazer o Barreto Bitch, pra mim esse cara é sem visão De preta não é o poço, a rainha do caldeirão É que você sabe que a mente é esperta Usa a camisa do Boca pra combinar com a boca aberta Pra mandar rima, por isso que vocês são arrombado Você é rainha? Ele falou do pau dele Não respeitou do seu lado, por isso que agora eu falo, mano Veste o gigante perfeito e tá um Já que seu pau é preto e grande Dobra ele pra trás enfiando seu cu Pra mim isso é recalque Você me carregou na 5 Quem ganhou do crauque? Quem não perdeu o round? Então toma essa resposta Esse ano eu carrego o seu nacional na minha sota Hoje o nacional Calma, 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 calma Agora vocês tão me ouvindo Nacional eu já ganhei Ele tava me assistindo Aí ele fica brabo e emocionadão Eu não sou o seu rival Eu sou a sua inspiração Que é o irmão fiel E o juda tá atrás de vocês O quarteto pra mim não é nada Ele não tem uma disciplina Esse aqui deve ser o estrelinha Esse é muita marra, pouca rima Vai apanhar o maluco no ventre Tá ligado que agora aconselho Vai conhecer a porta do inferno Só por tá com seu traje vermelho Que no final das contas, parceiro Faço rima com a minha esperança Você é vermelho e eu sou o roxo Só quero a bonanza e a perseverança Falou que isso é dread vermelho Mas sabe, não perca a esperança Você é uma criança Isso daqui não é dread, é trans Mas mesmo assim tem o mesmo poder É por isso que agora cê corre Nunca escutou o JP Se eu sou das transas, meu adversário morre Sem maldade Sabe que eu faço freestyle bonito É por isso que hoje cê apanha Cê apanha rumo menor lírico Ele falou que do quarteto não é nada Eu tô junto com a minha gang Não é nada pra você Que o sucesso deles é meu sucesso também É, o seu sucesso aqui também Você é nasteca Seu sucesso ele é tão visível Igual as transas do rei careca Se soltar suas transas cê morre No freestyle eu já abstive Se eu soltar meu flow ideologia O rap não morre Hoje ele vive Hoje ele vive, realmente Mas eu tomo a cena de assalto Se o hip hop tá vivendo É que nós tá em cima do palco O meu sucesso você não vê Mas cê sabe que eu sou MC Todos os anos cantando com a alma Ele não é pra ver, ele é pra sentir Seu sucesso não é pra ver É pra sentir E quantas vezes eu senti E muitos não veram isso aqui Porque o freestyle é bravo, parceiro Olha o fardo que te carrega Muitos podem olhar seu sucesso Só que poucos enxergam Só que poucos enxergam Realmente Mas pra mim faltou informação Se eles não tão enxergando o meu sucesso É que falta visão Então vamos fazer assim É por isso que eu ponto nego Eu não preciso de ego Meu sucesso não é pra quem é cego O sucesso nunca sai da sua boca E no freestyle eu já te ensinei Nessa terra de flow quem é cego Aprendi quem tem um olho é rei Meu sucesso eles nunca viram Mesmo assim continuei sendo MC Porque eu sou igual MC Dá o glória e os retornos De quem sempre esteve aqui Mano Sem maldade essa é a parada O retorno de quem sempre esteve aqui Só que nunca fez nada Sem maldade eu desespero Agora você pode falar dessa porra aqui Só que foi um 4 a 0 Ai 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 Você tá fodido porque você Você não pensa comigo Mas é porque você sabe que nessa daqui é sem abrigo Não adianta Você não fez o improviso Não rima ou nada Vai pro cantinho do castigo Tudo bem Se agora é rima e pane Esse cara tá querendo até respeito Eu vou ter que chamar Supernane Por isso que agora esse é o microfone Vou bater na criança pra ver se ele vira homem O bagulho é da Supernane Não vem comigo mano Que você vai passar de chame Se é de Supernane O bagulho é que é sangue Pesquisa, chamo eu apanhando Do Black Panther Eu tenho a fé Não quero ser homem Fui criado por uma mulher Você não vai aprender Então você sabe eu proceder Falou que trocou de filho Levinsky Que mãe que é você Até falou mano Que ele é adotado Eu não entendi qual que foi Do teu improvisado Então deixa que eu te mato Tô artilheiro nato Se sangue fosse tudo Não tinha ninguém no dor falado O bagulho é da sua matrinha O adotado é o melhor rimador da família Levinsky Vai brincar comigo Porque é agora Só porque eu bati no Black Panther Na escola Bateu no Black Panther Você sabe então entenda Olha pro Samuel Roubava tua merenda Tu chegou agora E ainda tá de brincadeira É o meu irmãozinho Que te bota na lixeira Achei essa engraçada Você também nunca ganhou o estadual Hoje eu piso na tua cara Igual eu pisei no palco nacional Essa dupla é da hora E me mandam nós Não é bom moço O chua é uma morte Tua canela E o caramelo Voa no pescoço Toma calma aí moço Fica tranquilo Que eu já sei como é esse jogo E no final das contas Vocês vão ver Que eu vou apagar esse fogo Esses moleques É fogo de braça É fogo de palha Eu sei que cês não tem qualidade Cês só precisam da popularidade Cês o rap faz com qualidade Demorou no instrumental Ai de novo chamo eu Nunca vai ir pro nacional Só que esse ano eu vou Porque eu tenho 17 Quando eu fui campeão Cê me assiste pela internet Quem não é meu papel Ou quem sabe tu vai pro nacional Lá no bolso do Néo Ai caramelo Parar de ladainha Rimou contra o 90 Cê falou na carrocinha Ai de novo Ai de novo Ai de novo Foda Toda vez Essas ponte Que é louca Só fala dos outros Tira o ovo Do Néo Da boca Mare Sem maldade A rima do 90 Que foi usada Pelo César Uma rima boa Inventa Não, 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 não Porque se essa não for outro Cachorro que late muito Só vai parar no meu ponto Independente Esse é o esboço Cachorro late um tanto Na minha frente Que perdeu O teu pescoço Lá Vai bater no tatame Aqui é dois vira latas E dois cachorros Mais uma dame Então agora Respeito da dame Cês só grita Cês tá Cervando pra caralho Série Brim Pane Falou que eu cê vem travando Que legal Olha o magrão novando Tomando um pau Aqui nesse potencial Falou que travou Depois que a vó A verdade dói Tem medo de cachorro Parecendo motoboy Motoboy eu sou Igual cachorro E sem maldade Esse cachorro te derrubou Cês mandam rima Tô com os caras Cês não tem potencial Cachorro que late muito Vai ganhar o nacional E você quando chegou Aliás ele foi Mas esse cuzão nunca ganhou Mas e aí Hipocrisia Por isso que tu ralou O teu irmão nunca foi E foi ele que falou No filme da minha cara O round inteiro Ainda não mandaram Uma rima rara Eu nunca fui pro nacional Você é baba ovo Então vai lá esse ano Pra eu te espancar de novo Ainda não mandaram O que você já te fala A batalha da Martin Eis o Luz Nós ficamos no chão Tem operação A lua do homem do Mac Porque eu deixo ele na minha mão Sabe que eu mato e não morro Sabe que eu fico e não corro É que cê grita demais Mas quando eu rimo Cê grita pro socorro O Mac eu bato Emita o artefato É que você é muito fraco Bato desde meia-clare E só cê corre me adaptou Por isso se prepara É que você tá de capacete Mas precisa de um colete A prova de bala Ou a prova de rima Eu vou te matar Não soube explicar E eu vou te pisar Né? Por isso eu tenho esperança O caminhão que tá perdendo Pra uma moto de criança O que? Rima de três Dois Rima É verdade Isso aqui é um caminhão E cê não destaca A solução passou Te atropelou Anota a placa Até porque cê sabe Cê tá pelego Criança maldita Hoje você vai ser No bolo do seu pesadelo Pra ver tranquilo Tá suave Essa que é a adquição Mas eu vou ter Se mais rápido Então vai matar Porque quem tá chegando Agora é a solução Pega o som Só que na verdade Aqui você não consome Fica tranquilo Eu não vou soltar Pumaça na sua cara Porque eu não sou Chore Caralho Tá vendo O canto tava Retrado Minha uma cara Cê sabe Que agora nem Fui com o pet Pessoa que estava Agora você tá vendo O que que é Travar Limpei o cano Doentão Ele virou Maca Mas a maldição É o problema Não é uma maldição Dada por paz É dada pelo sistema Esse é o esquema Por isso ouça meu rugido Fui amaldiçoado Com rima Fiquei ungido Ouviu seu rugido E achei cabuloso Seu rugido pra mim É igual um gato E um manhoso Você bem espigado É o tóquio Gordi Me reza E quiser lá Derruba pombo Mas não funciona Por pedem Ele é brasileiro Você é brasileiro Você que é um décimo terceiro Tá pago Eu recebo o salário Do coveiro Demorou Você que é o décimo terceiro Pra subir pro topo Desce o legal primeiro Eu desci O mal que te espera Você é ungido Salomão também era Você não tem de minha rima Porque foi ungido Por homem Mas o rio com cungumbina Minha mãe me segura pelos pés Pode pá Agora eu te explico Algo tio Salomão era ungido Aquiles era ungido Um viveu e um morreu Diferencia de quem ungiu Que engraçado Tremenda ironia A diferença do Salomão Era a sabedoria Sinceramente Salomão é sem maldade Olha o ioga Isso que é ouro de verdade Bate pra uma matéria Da bata Quando eu não se investe Que é forte Você podia ir até falar Que eu já mando suporte Só que eu provo Que o nível se mantiveram Ninguém quis ouvir O seu som Trezentos mil quiseram Isso é foda Mas deixa eu provar Como é que eu já vou te atacar Onde você vai te atacar Você fala pra caralho Parece um mal atacar Eu não entendo Como é que você fala Por isso que hoje você é Sofia É que eu mato O seu corpo morto Onde vai que sofria Você tá entendendo Como é que eu faço Por isso que hoje você vira de fundo Eu moro na favela Não tem padaria Mas tá cheio de presunto É só você descer a ladeira É só você entender o segredo É só você conhecer minha quebrada Conhecer o bacon Até porque eles falam de bacon Tudo bem hoje mano Eu vou te matar Falo muito que eu não sou do underground Mas eu nunca vi sua cara no Jaraguá A garrafa mata A garrafa mata A rima exata Mano da batalha aqui da noite Eu percebi mano Que você só tem suporte Só ganhou pela sua sorte Certo meu mano Por isso que rimaram Eu vou além A habilidade na garrafinha foi legal Mas infelizmente rima não tem Tenho a rima Você falou que é sorte Aquilo que eu aprendi com a vida Normalmente eles julgam de sorte Aquilo que quebra sua expectativa Ele tá falando que isso é sorte Ah é parceiro Hoje eu sou sincero A batalha não é da Estrela Veste Hoje eu joguei 100 real no zero 100 real no zero Você apostou? É Eu entendi tudo o que você falou É O pai reto discutou Sabe por que que agora eu vou te mostrar Que eu tô na batida? A sorte é aquilo que aquela costa expectativa A maior sorte é minha vida Hoje Mas minha vida não é sorte Minha vida é uma função Pois a sorte ela pode te dar o azar Já eu tenho a obrigação Eu nasci Eu tenho a função de me tornar o melhor MC E hoje a minha função foi beber água e te destruir Foi beber água e te destruir Sabe mais no que eu tô aqui Você ganhou por ter virou a garrafa Então você já não foi um MC Sabe por que? É É Fiz minha improvisação Hoje eu posso ter perdido porque você virou uma garrafa Mas eu perdi fazendo um MC Minha função Não Você perdeu Porque você travou Perante o povo Você sabe Que hoje você vai É Sofrer no sufoco Molecote Só pra ele não vir e meter o louco Você falou que isso é sorte? Olha Sorte molecote Vá lá meu ovo Tá vendo irmão A rima que aconchega O diabo entrega o que você quer Mas a rima já chega É mais uma né Regro eu vou falando Eu não tô moscando Meu time é de Jesus Até quando eu perco eu saio ganhando Eu acabo com essa festa Lino Suas rimas que nós detestam Você se pergunta no meu mano Deve tá pensando Que tipo de batalha é essa Forra Onde todo mundo é amigo Onde meu mano eu não intrigo Aí você não consegue arrancar um grito Sem presença e droga E o flowzinho eu não consigo Que que você tá falando véi Você sabe muito bem Que eu não sou disso Quando chego na batalha Mostro o que você se abacalha Eu te corto com a navalha Pois assumo o compromisso O que você tá falando meu irmão Aí Agora na batalha Eu rimo assim Aí meu parceiro Eu só mando suporte Como se eu me inspiro em você E você e você se insira em mim Que batalha é essa Que geral se conhece Todo mundo se respeita E ninguém chama seus tios Essa é a batalha candestina da norte No modelo das antiga Que você nunca viu Entendeu? Eu sou o que eu sou Entendeu? Pra quem tá dando a primeira Você devia saber Que rimando contubado Não tem como vencer É melhor você chamar o Renan Ou o Jardim Brasil inteiro Pra eles tentar defender você Só que uma coisa Você não entendeu E agora eu vou dizer pra você Só que você sabe Que é a cara de São Paulo E a cara do Jardim Brasil Eu garanto não é você Só que você sabe Uma parada que eu te digo Faço no freestyle Minha rima é verdadeira Pode chamar a Paulo Pode chamar até a aldeia Se meu bonde tchau Eu escarrilho Eu vou sem ter Caralho É, garoto Caralho, parceiro Você tá bruxo Tá Ronaldinho Não tá gaúcho Assoprei o cartucho Pra ver se você começar aqui A destravar Sem maldade mano A que já se acostuma Esse daqui é uma glock emperrada E o outro nem precisa falar Numa porra nenhuma Nossa, olha só Mas que engraçado Você acha que você faz o flow No improvisado Mas eu vou mostrar Como que eu deixo o meu legado E vou mostrar Como é que hoje você tá atrasado Você falou que eu não conhecia Esse estilo É meu parceiro Eu não rebaixo o meu nível Eu não conhecia estilo Mas eu desobilo E hoje eu tô conhecendo No melhor estilo possível Sim, eu ganhando pro prado Que tava lá Coisa que você não viu Por isso que vai apanhar Entendeu? O moleque chegou pra te ensinar Você morreu? Alguém tem que fazer o papel De matar Tá ligado? É desse jeito que funciona Tá ligado? Que minha rima é bem-vinda Cara de São Paulo Era em 2022 2024 Eu sou a cara do Corinthians Você é a cara do Corinthians Então tá tranquilo Você tá ligado, seu cuzão Só que hoje você vai ser rebaixado Porque o menor Tá no campeonato Nessa seleção Tá tranquilo? Você pode ser Até a cara do Corinthians Você sabe a rima é linda Porque se é a cara do Corinthians Eu sou do Jardim Brasil Eu sou a cara do Coringa É isso rapaziada Fora exatamente 34 minutos Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 Top 10 MCs Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal RimoSolo HD É isso Tô pra junto É nóis Falou Tchau